Don't let me down Don't let me down Oi gente, eu sou a menina de prata mas que tem um coração de ouro Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como colocar efeito tela verde num vídeo, tá bom? Aqueles efeitos de se inscrever, dar like e outros tipos de efeito Tudo que seja gerado na tela verde ou azul também que eu já vi, tá bom? Infelizmente houve alguns imprevistos que eu acabei não postando o vídeo aqui, tá bom? Mas tudo bem, estou de volta Eu vou postar o vídeo de aula pra youtuber iniciante uma vez na semana, tá bom? Pra não ficar enjoativo Eu já postei a primeira aula pra youtuber que é esse daqui, ó Grátis, efeito, link, redes sociais e muito mais, tá bom? Tem vários efeitos aqui, ó, de like, inscrever, youtube Então eu vou ensinar pra vocês como colocar esses efeitos no vídeo Eu vou deixar o link desse vídeo aqui pra vocês assistirem Lá eu mostro pra vocês como conseguir vários efeitos grátis Que vocês podem usar no vídeo de vocês sem problema nenhum, tá bom? E agora vamos pra nossa primeira aula pra youtuber, tá bom? Esse aqui é o canal, tá com slogan novo Eu mesma que criei esse novo slogan aqui E os vídeos novos serão terça e sexta Mas talvez um vídeo extra na semana, tá bom? Então se inscreva aqui pra vocês não perderem nada Bom, gente, vocês vão escolher o vídeo, né? Vocês escolhem um vídeo aqui Eu peguei esse daqui como exemplo, tá? Pra fazer os efeitos E aqui tá o vídeo E o que que acontece? A gente vai entrar aqui de novo Clicar aqui E pegar um efeito Eu vou pegar se inscrever E vai em abrir E aqui, ó Clicam aqui, ó Being E pronto Tá tela verde Como que você faz pra deixar Pra tirar isso daqui nesse editor, gente? Que bem claro O editor que eu estou usando é esse aqui, ó VSDC Freeditor Video Editor, né? Esse aqui Aí vocês vão vir aqui, ó Efeito de vídeos Vão vir Transparência Né? Tá em inglês E no último aqui, ó Suppression em alguma coisa Relevem o meu inglês Aí vocês vão clicar nessa segunda opção aqui, ó Alive in the line E Being De novo E pronto Aí a gente vai clicar aqui, ó A Aperso Vai mostrar o seu vídeo Reparem, tá vendo? Tem um risco Na tela do teu vídeo E esse risco é bem chatinho Né? Nada bonito Eu vim com o botão Direito do mouse E criar Eu apertei aqui, ó Criar Onde que eu fui com criar? Eu apertei aqui, ó Em Lashes Properties E desci tudo aqui na barra E vim aqui, ó E tirar lá o vídeo False Eu tirei esse false E põe True Porque eu vou deixar o false E vou mostrar pra vocês Quando a gente clica aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é o vídeo de efeito, ó Eu puxo ele um pouquinho pra fora Só que quando eu puxo ele pra fora aqui Pra tirar O risco da tela, ó Tá vendo? Aquele risco não fica aqui mais Só que ele vem pra cá Aí se eu puxo de cá O de cá entra pra dentro Se eu puxo do lado direito O esquerdo entra pra dentro Tá vendo? E assim vai Então não tem como E venho aqui, ó E venho aqui, ó Vou descer e vim aqui nessa parte, ó Etire lá o vídeo Falso E vou pôr Dream 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 True 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 Alguma coisa aqui Vou mudar Vou colocar esse E fechar Aí agora, olha Reparem Eu consigo puxar Sem as laterais se movimentarem Aí eu vou puxar um pouquinho Eu puxo um pouquinho mesmo Pra não alterar no efeito Puxo aqui E puxo aqui E põe pra ver E aqui está O efeito Sem aquele risco Chato verde Aqui do lado Simples e fácil, gente É muito fácil mesmo E eu vou mostrar pra vocês Um efeito que tem aqui, ó Lembre O efeito Vocês pegam o vídeo aqui E procurem no seu computador, tá bom? O meu já está aqui nessa pasta Se eu separei Esse efeito aqui, ó De redes sociais Vocês vão encontrar vários efeitos Lá no canal da Carolina White O link vai estar aqui embaixo Pra vocês, tá bom? Apartem aqui E a tela verde, ó Vou vir aqui em Efeito Vídeo Transparência E vou vir no Põe a opção aqui E bico Pronto Quando eu ponho pra tocar Olha Não tem Aquele risco de tela verde Agora eu vou clicar aqui Com o botão esquerdo do mouser E lá pra vocês verem, ó Tá na mesma função Que dá errado Aqui, ó Falso Essa função E mesmo assim Não tem A borda verde O porquê Não sei explicar, né Mas Dá pra corrigir Qual que tem a borda Vou adicionar outra Outra aqui, ó E vou escolher esse aqui O efeito de like Em abrir Vem aqui Ele, olha Já tem a borda Tá vendo? Aí eu vou aqui Com o botão Esquim direito Em propriedade Vou descer aqui Trocar o false Pra drone Fechar Volto aqui nesse primeiro Pra poder Puxar Um pouquinho Aqui, ó As bordinhas Do lado Pronto Tirei toda aquela Bordinha verde Que tinha aqui no vídeo Fácil Simples E muito rápido Tá bom, gente? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Não esqueça do like Me acompanha nas redes sociais Já tá todas aqui embaixo Na descrição Eu tô sempre ativa Lá no Instagram Principalmente Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E... Tchau 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 Tchau